Meu filho, vês aquela claridade É a cidade na escuridão O barco singra as águas E pulsa feito um coração Cheio de alegria Bálsamo, bênção O sírio de Nazaré Tu verás, será no mundo Algo pra não se esquecer Pra colar no teu caminho Feito o som de uma viola Que te fez chorar baixinho Quando vires a senhora Ficarás pequenininho Diante do mistério que há Nessa nossa vida humana Vais crescer mais que o rio-mar Vais voar mais que as semanas Vai sorrir pro revelado Fruto da emoção na boca De que tudo é amarrado O mundo é lua É orca Menino acorda e vem olhar O sol não pode levantar Vem, 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 vem E começa a festejar Outros outubros Tu verás Outros outubros Vem, 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 vem Quando for a hora Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem